Aqui no aeroporto de Nova York, esperando ali, olha, aquele voo ali atrás, que é o voo da Continental para Nassau. Acabei de chegar de São Paulo, 9 horas e 20 minutos de viagem, agora tem mais 3 horinhas até chegar lá em Nassau, em Bahamas, para jogar o PCA. Hoje é dia 5 de janeiro e o Main Event começa dia 7, hoje está rolando o 100k High Roller no PCA, que infelizmente não dá para jogar, é muito caro e acho muito dinheiro para acabar colocando em um torneio só. Agora dia 7 começa o Main Event, que é de 10 mil dólares e vai ter de um A, de um B, provavelmente vai jogar em volta de umas 1.500, 1.600 pessoas, acredito eu, pagando mais de 2 milhões de dólares para o primeiro lugar. O evento tem uma estrutura saudável de blind, de ficha, comparado ao field, ou seja, em proporção ao tempo que tem que ser executado o evento, a estrutura é honesta, dá para jogar bacana. Eu estou bem, bem contente com o meu jogo, bem feliz, jogando bem, me sentindo bem na mesa online, que é onde estou jogando mais, e agora é me preparar para voltar com tudo para o live, para jogar o melhor pôquer possível, que é o que eu estava jogando em junho, julho, quando eu cravei o bracelete lá na World Series. Estava me sentindo muito bem ao vivo, acabei perdendo um pouco da pegada ao vivo nos últimos dois meses, joguei até um BSLP e joguei o RPT, mas os torneios internacionais acabam sendo um pouco diferentes. Mas estamos na briga, se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu vou jogar alguns eventos paralelos também para voltar para a ativa, porque esse ano vai ser porradaria geral. Me preparando já psicologicamente para os voos, porque estou disposto a jogar bastante, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Europa. E aí no Brasil também com o lançamento da AW8 agora, que dia 16 de janeiro vai ter o lançamento do primeiro evento da AW8, que tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Beleza? Além de jogar todos os eventos aí no Brasil também, ainda vou jogar BPT, LAPT, no Carnaval e tudo mais que tiver. Beleza? Valeu, torce aí, tamo junto, torce para toda a brazucada que está indo para o Bahamas. Vambora, abraço, pessoal.